És um deficiente. És um ratadado. És um otário. Tu não vales nada, nem nunca vais conseguir. Olá YouTube, bem-vindos. Até que eu te és, o meu nome é Pedro Teixeira. Não se preocupem, estes insultos não foram para vocês. Foram alguns dos insultos que eu já passei e já tive de ouvir. E como vêem, estou-me a rir, porque a vida é maravilhosa e é sobre isso que eu vos quero falar hoje. Sim, nós pessoas com alguns problemas barra limitações, sofremos por muitas vezes julgamentos e insultos que não são propriamente agradáveis de ouvir. E estamos muito mais sujeitos a isso que qualquer outro tipo de pessoa. Não vos vou mentir. Isto é sim. E eu quero abordar este assunto hoje. Eu gosto de dizer e pensar que ser diferente é ser especial. E para mim, o que me marca são as coisas diferentes, as pessoas diferentes que eu conheço. E isso ninguém me tira da ideia. Agora, o que eu que vos quero falar é o seguinte. É verdade que eu fui insultado muitas vezes e me chamaram alguns nomes bem feios durante a minha vida. a minha vida. Principalmente em idades mais tenras, quando era mais nova. Não vos vou mentir. Também não vou ser hipócrita e vou vos dizer que eu era uma criança que não era propriamente uma boa criança. Era tranquila, vamos dizer assim. Mas a mensagem que eu tiro disto e a positividade é que apesar de me deitarem abaixo, até afetou a minha autoestima em momentos da minha vida, não vou dizer que não. Eu sempre acreditei e sempre quis voltar para evoluir e evoluir e evoluir. Vejam o meu vídeo anterior em que eu falo como ser uma criança com para ser cerebral. Não vou abordar muito mais este tema aqui neste vídeo. O que eu vos quero dizer é que estas pessoas existem e muitas vezes acredito que se faça isso socialmente ou para sermos os melhores ao pé dos amigos, ou porque o grupo acha-nos fixas. Tudo bem, eu também já o fiz, mas tomem atenção, porque isto pode deitar muitas vezes uma pessoa abaixo. E o problema é que eu já ouvi pessoas a dizer-me que isto não é só nas cidades mais tenras, quando são mais novos, que há pessoas muito mais velhas que não fazem. E eu isto não suporto, porque é assim, eu quando me insultam, eu digo, ai é, ai é, então vou-te provar que estás errado, vou-te provar que eu sou capaz. E é este pensamento que em mim me faz voltar, levantar todos os dias da cama e seguir em frente. E eu acredito, e a vida tem-me mostrado isto. Atenção, não tenho quarenta porra. Atenção, não tenho quarenta porra. Raios, a vida tem-me mostrado isto, ó Pedro, é sério. O que a vida me tem ensinado é o seguinte, para cada pessoa cá dessas, que não... Ok, podem ser mais pessoas ou não, não quero fazer aqui seguramente. Mas, para cada pessoa cá dessas, eu tenho encontrado duas, que são pessoas 5 estrelas, que querem realmente ajudar e querem fazer a diferença. E é nisto que eu acredito. Outra coisa que eu aprendi é, para não gozarem comigo, é deixar mais pessoas. Eu sou o primeiro a gozar comigo próprio. Já vos disse, eu amo com o meu tio... Eu não sei correr, eu não sei jogar a bola, eu jogar a bola parece um autêntico pato. Se eu gozar comigo próprio, se eu não souber rir das minhas limitações, sou muito mais feliz e não dou oportunidade aos outros de gozarem. Outra das coisas que eu adoro fazer, é meter as pessoas em xeque. Vão ver o meu vídeo, história 1, que eu conto uma situação da minha vida, que matou uma pessoa realmente em xeque. Passa por lá, vou deixar o link na descrição. E basicamente, é esta nossa atitude, que nos faz, quer ir para a frente, quer evoluir e me fez crescer. Estava feito ao vivo, se deixo ao vivo a essas pessoas, porque segundo elas, eu não era capaz, nem valia a pena ir à luta. Outra das coisas que eu adoro fazer é, quanto mais me dizem que eu não vou ser capaz, mais eu quero tentar e mais eu me vou aplicar. Malta, a vida é maravilhosa, é para ser aproveitada, é para viver, é para sorrir. Tristezas não pagam dívidas. Por isso, volta para a frente, diverte-te e não ligues as más línguas. E agora, vou-me embora, vemo-nos no próximo vídeo e vou te deixar com umas imagens fantásticas de Viseu. Até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri